Música É bonita Muito lindo isso aqui, esse espaço aqui É lindo demais, gente Que coisa maravilhita Muito lindo isso aqui Muito lindo, tudo muito lindo É mentira dela, ela tá brincando, ela é doida A criança tá acreditando, é mentira dela Fica aí, fica aí Vegetação, a praia Olha pra cá Não, biquinho nada Olha pra cá Olha pra ela Olha pra mim Aqui é tudo lindo É eu? É eu? Ela é bonita, linda, linda É eu? Fala biquinho Eu sou palhaço Vai, 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 vai outra Eu quero assim, coqueiro Que lindo Cadê a barriga? A paisagem é aqui Não mandou encolher a barriga Não mandou encolher a barriga Peraí, deixa encolher Deixa eu tampar aqui as minhas banhinhas Muda? Muda? A pose, vai Fica aí Que lindo Não, vai, fica daquele jeito Abaixa só um pouquinho Cope Ele é bonito Deixa eu ver a outra Deixa eu ver a outra Lindo Não, essa ficou muito feia Essa ficou muito feia Para, para Claro, você se mexeu Aqui, a outra foi essa Muito linda Aqui, ó Aproveitar essas fotos Tem várias mulheres aqui Tem várias ilhas A gente está com o sal Você está igual ao dela? Não Muito menos Levanta a perna Não, mãe, para trás Peraí, levanta a perna Olha, olha Vai, bota a perna assim Como assim? Não, apoia no coqueiro Assim, ó A outra Não, eita, eita Vai valorizar Vai valorizar Bota o nó para o outro lado Bota o nó para o outro lado Não, para esse lado é mesmo Não, para finar, garota O nó da volume Não chama de gordo Mas aí vai tirar a fenda Não, para ficar bonito Não, a fenda A gente faz uma fenda aqui, ó Eita, eu coloco o lugar No lugar errado aqui A mão Vai, da nesse E aí, se inscreva no nosso canal Dê um like aí A beitação na presa Aqui, beijos Encontre Então vai te começar A beitação na presa